Califórnia, hein? Todo mundo vem comigo, ó! Eu falo parabéns! Parabéns a você! Pela data querida! Muita felicidade! Muitos anos! Meu bichinho amarelinho! Cague aqui na minha mão, na minha mão! Quando quer comer bichinho, o seu pésinho é distinto! Ele bate as alas, ele bate o fio, fio! Mas é muito meu! É do Ricardo! Pera, pera, ah, não, ah, não gostei desse bico, não! Eu quero ver aquele bichinho! Bem lindinho, vai, põe o bichinho, vai, vai! Vai, 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 vai! Assim vai ser uma chupa mais, ai, 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 ai! Oi, ai, ai... Oi! O que será?! 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 Obrigado.